A CIDADE NO BRASIL Estou no meu último ano na Escola Técnica Agrícola. Vim contar para vocês a minha experiência. Falar um pouco o que aprendi sobre os ciclos do algodão, da sua importância para a agricultura familiar na América Latina e em como ele pode ser um importante gerador de renda. E você quer saber? O algodão cultivado na América Latina é muito especial. Mas não só para mim que nasci numa família algodoeira, mas para várias outras famílias. Temos uma diversidade de espécies e cores diferentes de outras partes do mundo. A semente é muito importante para o algodão crescer bonito. Depois do plantio, surgem as primeiras folhas. E logo ele começa a florescer. As flores vão mudando de cor à medida que amadurece. Depois se transformam em cápsulas. E é ali dentro que estão a fibra e a semente. Quando a cápsula abrir e secar, é hora de colher. Esse ciclo inteiro pode variar de 130 a 220 dias. E resiste bem a períodos de falta de água. Na escola agrícola, aprendemos técnicas para cultivar o algodão. Inclusive em conjunto com feijão, milho, gengelim. Sobre manejo e práticas de conservação do solo. Combate a pragas. Como o terrível bicudo do algodoeiro. E ainda aprendemos sobre os vários destinos do algodão colhido. Tudo o que aprendo é muito importante. Pois eu nasci e fui criado aqui. E sempre que segui os passos da minha família na agricultura. O algodão latino-americano gera renda para agricultoras e agricultores em vários países. Como Argentina, Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Paraguai e Peru. É um mercado garantido. Principalmente na indústria têxtil. É um cultivo que em nossa região se adapta bem a outros plantios associados. Agora falta pouco para acabar o curso e ser um extensionista rural. Quando estiver formado, além de contribuir com a minha família, eu vou poder ajudar outros agricultores e agricultoras a serem mais competitivos no mercado. Ah, mas para isso é importante que eles estejam organizados. Em cooperativas, associações, pois juntos podem ir muito mais longe. Falando de família e nem chama a gente, não é, Ranzito? Anda, a história do algodão. Por que não me chamou lá? Gente, eu estou tentando gravar. Eu posso ajudar, meu neto. Aprendi tudo sobre o algodão desde que eu era pequena. A minha história com o algodão é tão antiga que nem sei dizer quando começou. Ele sempre fez parte da nossa vida familiar. Aprendi a plantar algodão com meu pai, cuidando das sementes, esperando o tempo de colher. E com a minha mãe aprendi a fazer o fio e a tecer lindas mantas. São tantas cores e texturas de algodão. Meus pais me ensinaram que depois de colher, devíamos separar o algodão para ficar limpinho e de acordo com cada tom. Depois trabalhávamos para separar a fibra da semente, ficando mais compactado para ajudar na hora da piação. Iamos formando os fios, enrolando, enrolando, até formar a novela. Você sabe, o algodão nativo é o primeiro algodão do mundo. E aqui na Unérica Latina é ancestral, ele atravessa os tempos. É uma cultura viva, nunca deixamos de plantar. E fico feliz de ver os meus netos nessa jornada. Só que agora de uma forma diferente, com o pé no campo e o outro na cidade. Não é mesmo a Alessandra, o algodão segue com a gente. Somos uma família algodoeira. Poxa, vó, é tão lindo relembrar tudo isso. Você me inspira, vó. Fiquei até emocionada. E hoje podemos continuar trabalhando com o algodão. Com a ajuda da pesquisa e novos conhecimentos. Sabemos que este algodão que a vovó cultiva segue seu caminho e tem vários destinos possíveis. Tenho estudado e conhecido cada vez mais os diversos usos do algodão. As sementes, por exemplo, são importantes para um novo plantio. E são utilizadas para a ração de animais. O óleo extraído delas pode ser usado para alimentação e ainda para a produção de cosméticos, farmacêuticos e biodiesel. São muitas possibilidades. E a fibra felpuda tem várias utilidades no consumo doméstico e industrial, no nosso dia a dia. Na indústria têxtil, o algodão, depois que é colhido, segue para o beneficiamento, onde a semente é separada e a fibra é limpa a partir de processos mecânicos. Diferente de como a vovó rosa e suas companheiras artesãs ainda fazem. Aí, o algodão segue para a indústria que faz a fiação e tecelagem, transformando a fibra em fio, linha e tecido. E com esses tecidos, são produzidas roupas, bolsas, lençóis, muitas coisas. Que seguem para a comercialização em lojas, feiras. E nestes lugares, estes produtos encontram com o consumidor final. Do campo até chegar à cidade, este algodão passa por muitas mãos. Há um enorme mercado para o algodão e uma diversidade de oportunidades para nossos agricultores e agricultoras. Isso é o que temos visto por aqui. Eita, ainda está gravando. Vou mandar logo aqui o vídeo para a gente ir almoçar. Pronto, já foi. E não vamos te dar uma foto também? Claro que sim! E não vai aqui! Música Legenda Adriana Zanotto